Boas, salve e bem-vindos! Eu sou o Mek e continuamos aqui com Detroit Became Human. Vamos justamente a caminho de Jericho com a Chara. Portanto, vamos lá ver isto. Está muito perto do final do jogo, sem dúvida. Eu acho que até eu termino hoje para gravar. Este episódio é muito grande mesmo, então por isso é que eu dividi o capítulo anterior com este. Portanto, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar se verem já deste lado. E se seguir, se verem este lado, pela primeira vez, se exigir alguém. Um grande abraço para vocês todos. E sobretudo também àqueles que estão aí deste lado, sempre a apoiar. O meu obrigado. Ora lá. O Connor também facilmente vai conseguir encontrar com as mesmas pistas, né? É igual. Depois o que o Marcus fez. Ora, aí está ele. Isto não é grande o raio no navio? Olhem lá. Olha. Olha. Isto, mas acho que aqui com o Marcus estará um pouquinho diferente. Está bem populado agora. Não é. Não é. Não é. Não é. as pessoas é a diferença de ter sido pacífico para o dia-me agora chegando a um lugar quentinho para a cara está a começar a agarrar estelaga sempre nestas partes mas não sei porquê este é perfeito vai parece que vai estar jogando a PS5 deve ser a Yelma não precisa e aí sim e aí e aí e aí a cara não Alice literalmente e aí 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 As autoridades ordenaram que todos os androides se entregam para a direção de policiais ou de armadilhas direcionadas. Se você preocupa com a sua segurança, diala o número no seu screen e as autoridades vão chegar para o seu androide. Com nenhuma circunstância deveria você tentar destruir seu androide. Eles são imprevisível e potencialmente violenta. Os androides trabalham muito muito difícil. Você está perdido. Você está procurando por algo. Você está procurando por você. Eles, supostamente, são todos assim por dentro, não é? Só o cabelagem ali. Ora bem, o Marcus, o Marcus, o Marcus, ele anda ali daquele lado, não é? Como é que estamos a apontar para ali? Tinha aqui montes de CARAs. Que uma CARA. O tipo que... Rapedou a miúda. Outra CARA. Mas, reparem numa coisa. Isso é engraçado e faz parte da história e de vocês depois investigarem mais. Não há nenhum igual. Nem ao Conor. Nem ao Marcus. E o Marcus é simples. Eu já expliquei no outro episódio. Por causa do modelo dele. E o Marcus foi oferecido ao CARA pelo Criador. Estou com uma garota e outro androide. Tem um bus que vai para a fronteira em menos de duas horas. E nós precisamos de passaportes. Não, o Detroit está sob curfego. Há soldados em todo lugar. Estão se torcendo todos os androides e enviando-os para campos. Talvez você deveria ficar aqui por um tempo. Talvez você está certo. Talvez você esteja seguro aqui até as coisas se calçarem. Uma das nossas pessoas trabalhava no Departamento do Estado. Ele tem passaportes eletrónicos que você pode modificar. Eu lhe 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 para você. Obrigada. Não há diferença. Só se vocês forem... Não há diferença. Só se vocês forem... ... 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 Ah, eu não vi a Carrie neste caso. Player Clouds in Detroit é uma revista que também não vi. Ok, aqui. Ah, foi das coisas que eu podia ter feito e não fiz. Prato pela Lucy. E aqui, o que é que pode acontecer aqui? De volta à cabine do capitão e há aqui outra variação. Entrar na cabine do capitão, ok. Ameaçar o Marcus. Confrontar o Marcus. Tornar-se divergente. Podia-se não tornar-se divergente e a história do Conor seria totalmente diferente, né? Ali. Fiz ao Marcus. É que já está a ser atacado. Depois, ixi, mas há aqui uma variação do caraças. Ah, que se ele não existisse nem sei. Olhem lá para isto. Tanta variação que há aqui. E salta logo aqui para o final que é depois ali. junta-se, ajudar o Marcus. Cora, não salta com os outros. Cora, não fugiu com o povo de Jericho. Isto é o da Cara. Aconselha junto-se a Eon e Josh. Fica com a Norte. Beijar a Norte. A Norte deixa o Marcus sozinho. Ah, a Norte pode não deixar o Marcus, é isso? O Jericho está a ser atacado. Outra a Lúcia. Ok, em tentar fugir também pode acabar logo aqui. Ah, para longe. Olha, só se estrapassem para longe tinham que ter fazido aí uma opção e era tramado. Perdiam logo ali. Ali o Marcus falecia. Isto é brutal. Até ver estas opções todas aqui é muito fixe. É muito fixe. O Marcus joga o seu povo. E aqui é o da Cara. Que a Cara de outra vez corromou mal. Conor junta-se aos outros. Ah, não, não. Isto é o do Conor. Igual. Aqui não sei que variação é esta aqui. Vamos ir para Jericho com a Alice. Chegar a Jericho. Isto superior. Há aqui uma data de coisas que não sei o que é que é. Abraçar a Alice. E eles vão ter abraçado. Blá, 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 blá. Lúcia é alvejada. Ah, fugir. Com Lúcia. Ok. Xiii. Pois. Cara não se consegue levantar. Depois de outra vez Cara e Alice fugiram. Ok, malta. Vamos parar por aqui porque eu acho que agora o próximo vai ser o último episódio. Portanto, penso hoje que este foi o penúltimo episódio aqui da Detroit Became Human no meu canal principal. Tendo a ver umas opções e história alternativa também do Detroit. Tenho aqui um canal secundário meu que começou há relente pouco tempo e vou lá colocando só os gameplays sem câmera nem nada. Tudo em inglês. Um obrigado desde já. Fiquem bem. Até o próximo episódio que a partida será o último e um grande. Tchau. Fui.